A represa de Porto Primavera é um convite para quem gosta da vida ao ar livre. A beleza do pôr do sol ajuda a eternizar momentos importantes. Nas margens do Grande Lago, tem gente que sonha com a pescaria. Essa é a quarta maior represa do Brasil. A barragem fica nessa pontinha do estado de São Paulo, no rio Paraná. E o lago se estende por 160 quilômetros. Estamos mais ou menos no meio disso tudo, em Presidente Vitácio. E a ponte que cruza a represa segue para o Mato Grosso do Sul. Num lago desse tamanho, é difícil perceber as distâncias com clareza. Aqui de onde a gente está, dá para ver a ponte, mas ela está a 10 quilômetros de distância. E de uma margem à outra, pode ter até 20 quilômetros, dependendo do ponto. É nessa imensidão de água que a gente vai atrás dos peixes. Nosso objetivo são os tucunarés. Mas num lugar assim, até o próprio lago e também o que está nas margens pode nos surpreender. Então vamos embarcar! A descida até a represa é abrupta. E aí está a primeira curiosidade. O lado paulista é íngreme e fica na margem original do rio Paraná. Aqui nesse ponto, o lago praticamente só alagou áreas do Mato Grosso do Sul. E nessas terras, ou melhor, nessas águas, nossos guias precisam saber o que existia antes do alagamento. É lugar onde era mata fechada, tem muito toco e você não navega. Você bate o motor, é perigoso. Lugar a gente navega é um lugar onde sentia pasta, que não tem toco. Navegar exige cuidado, mas é aí que estão os tucunarés. Pegou, está aqui! Está aí mesmo! Ah, peixinho! Uma infinidade, uma infinidade de pontos de pesca. Aqui você vai olhando, para todo lado tem árvore embaixo. É a estrutura de pesca. Está aqui, olha. É uma casa muito espaçosa que tem esse bicho aqui. Ele está caçando, se escondendo. Lugar perfeito para ele se desenvolver. Então vamos para a água. Dessa vez, toda a nossa pesca é feita rio abaixo em relação à ponte. Nessa região, existe menos movimento de gente e bastante vida. Esses barrancos aqui na Margem Paulista são o ambiente perfeito para os ninhos de algumas aves. E uma delas é uma das mais bonitas do Brasil. Os ninhos são esses buracos. A Andorinha Serradora é uma das moradoras. E vista assim de pertinho, é muito bonita e simpática. Mas, impossível não olhar quando surge o Udu de coroa azul. Essa ave, que também depende dos buracos no barranco, é uma riqueza de detalhes. Desde a ponta da cauda, com duas raquetes, até o bico, serrilhado para segurar insetos. E as cores, então? O vermelho dos olhos, a máscara negra e o azul brilhante na coroa. Na presença de uma natureza tão bela, continuamos nossa busca pelos peixes. Desviado o toco. Tá aqui, pegou, pegou, pegou. Tem peixe. Ai, ai, ai. Tá perto daqueles tocos ali. Eu acho que é peixe bom. Vamos ver. Será que é o azul? É um azul bonito, hein, Du? Aí, saiu de um dos tocos, mas tem um monte de toco pelo caminho. Tem muito lago que quando você tirou ele do enrosco principal lá, aí ele vem lisinho, né? Aqui não. Aqui o tempo todo você tá tendo que evitar que ele se enrosque. Ah! E parece que a nossa sorte tá mesmo com o tucunaré amarelo. Ó, ó, ó. Pegou. Opa, pegou e é bom. Tem outro, tem outro. Nossa, gente do céu. Deu um estouro aqui. É, Du. E ele não aguentou, hein. Você viu? Tava com a isca, eu falei, ia porra, ia ficar barulhenta. Cara, e que peixe bonito. Olha só. Deixa eu mostrar como é que tá o ambiente dele aqui. Tem lá madeira, sempre, pra todo quanto é lado. Quando ele estiver calminho, você avisa pra gente tirar ele o quanto antes dessa água aqui. O quanto ele não sair daí, ele não tá seguro. A gente não tá seguro, não. Rapaz, olha. Tá aqui, ó. Um belo tucunaré amarelo. Dois quilos, bom peixe. Pro amarelo, tá um corte excelente. Excelente. Esse é o tamanho, né? Ideal, ele chegar na faixa de um quilo e meio, dois quilos. Sim. Esse é o tamanho dele, né? Essa faixa aqui, um quilo, um quilo e meio. Motivo de comemoração. Ave Maria. E é brabo, né? Pra gente que gosta, né? De pesca, ave Maria. Chega o coração, vai a mil. Ó, ó. Muito bom, Golo. Muito bom. Parabéns. A água dentro da represa costuma ficar cristalina. E isso tem efeitos diretos na pesca. A dificuldade aqui é só o quê? Que o jeito que a gente enxerga o peixe, o peixe enxerga a gente. Então, tem que fazer um arremesso mais longo pra tentar pegar ele mais longe do barco. E não é brincadeira quando eles dizem que dá pra ver o peixe. Ó lá, ó lá o peixe lá, adô. Deixa eu ver, vamos ver se ele vem aí. Troca a isca. Você tem um gig aí? Tem. Ó, o gig que ele pediu é essa isca mais de fundo. Vamos ver se funciona. E aí, deixa afundar, deixa afundar, deixa afundar. Pegou. Aí. Que beleza. Você viu só? Com o técnico observando o jogo de fora ali. O gordo vendo, vendo onde é que estava o peixe. Olha o outro aqui, ó. O gordo vendo onde é que estava o peixe, orientando, deixa descer a isca. Porque ele estava vendo o peixe o tempo todo. Água muito limpa. Olha que show essa pesca no visual. Uh, escapou. E com isca natural, será que vem peixe maior? Pegou. 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 Já está no meio do... Aí. Não quero que ele... Ó, já está no meio do galho de novo. Saiu. Subiu. Subiu. Vem para cá. Não quero que você vá para o meio do galho, não. Se eu tirar ele, que ele está no galho. Olha, é bonito. É um peixe bonito. Ih, se escondeu mesmo. Ai, ai, ai. Aí saiu. Como briga, rapaz. É, não foi moleza, não. Cheio de tática. Tudo a favor dele, mas a gente foi pegando pesada. Está aqui. Uh, está feito. Essa situação é uma das melhores que tem, né, Du? Porque se dá para você ver o peixe, dá para você participar do jeito. de pegar o peixe, né? Você vê, a gente batalhou, batalhou, tentou vir na isca, ele desconfiou da isca, colocamos uma isca viva. E foi o resultado disso aí. A gente fica contente de ver mesmo e fazer o trabalho mesmo para pegar ele mesmo. Quem pensa que a pesca com iscas naturais é menos emocionante pode mudar de ideia por aqui. Quer ver? Chega mais para lá. Eu vou jogar mais naquele cantinho. Pegou. Pegou. Uh, rapaz. Tá bom, hein? Ele, ele, quer ver? Tenta jogar o barco lá naquela direção. Ele passou por dez galhos diferentes. Ele pegou aqui, já enroscou no primeiro, ele está lá na frente. Não teve brincadeira. Opa, saiu do primeiro. Agora vamos atrás do segundo galho. Se é que ele está lá ainda, viu? Dá uma forçada para ver se ele está aí. Vai. Só forçar. Você está conseguindo enxergar? Deixa eu ver aqui. Presta aqui. Olha lá no topo. Verdade. Nossa, a linha está por debaixo, está uma gaiada aqui dentro. E agora? Como é que a gente vai fazer? Só se eu descer lá, mergulhar lá e tirar essa linha de lá de dentro. Vamos tentar pegar esse bicho lá embaixo. Tá tranquilo, porque ele tem só um anzol e aqui os galhos não têm nada que machuque. Então tá beleza. Agora vai. Já pegou, né? Olha lá. Está aqui. Está aqui, uma maneira completamente diferente de mostrar um peixe absolutamente junto com ele. Eu confesso que eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa assim. E finalmente um peixe deu a chance de poder fazer tudo isso em segurança. A gente tem que analisar muito bem como está lá o fundo, os galhos que a gente pode bater. Precisa ser feito tudo com muito cuidado. Então chegou a hora de voltar lá para o seu ninho, se unir ao seu companheiro que também está tomando conta lá. Uma pescaria para ficar na lembrança, com emoções do tamanho dessa grande represa. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto